Oi galera top do meu coração, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, tô indo aqui, tô na roça da minha mãe indo aqui com meu cunhado, minha cunhada, minha sobrinha e Lázaro estamos indo ali pegar genipapo vamos fazer uma cauda de genipapo nós todos juntos? que tal? vamos ver hoje como é que tira a cauda do genipapo? vamos que vamos, e vamos aqui, estamos indo aqui por dentro da roça de cacau, ó gente cacau e cupuaçu e nós vamos ali no pé do genipapo pegar o genipapo estamos indo aqui, viu gente nós estamos aqui na região de Camamu Camamu, Bahia e vamos que vamos, Lázaro tá ali com o balde e aí Lázaro, tá indo ver o que? já é aqui? aqui, ó, a gente chegou debaixo do pé de genipapo não tenho como mostrar porque ele é muito alto mas o genipapo a gente pega aqui, ó no chão já vieram na frente catar antes da gente, foi? tem alguns aqui, mas tá estragado a gente tem que escolher olha aqui, ó gente olha que genipapo grande, maravilhoso ó aqui é o tronco aqui é o tronco do pé do genipapo mas só que ele tá nas alturas aqui, ó meu cunhado Noel fala aí, Noel ó, o genipapo muito, muito delicioso aqui, ó uma calda de genipapo e nós continuamos aqui no pé de genipapo não vou mentir não, viu gente? é a primeira vez que eu venho pegar genipapo, ó e nós vamos fazer uma calda maravilhosa, ó gente, vocês que não sabem é através do genipapo que faz o licor pra quem toma, né? eu não tomo o licor mas eu tomo a calda que por sinal é uma delícia ela é ótima pra você que tá com anemia tá entendendo? com sangue fraco cadê? cuidado, viu gente? olha André colhendo colhendo não apanhando o genipapo ó um grandão ali ali não tá bom não gente, tem muitos genipapo aqui no chão mas os que tão estragados a gente não pega, sabe? estamos aqui, ó um pé de gambeleira olha as raízes olha isso aqui é uma raiz, viu gente? olha olha, não dá pra ver em cima por conta do das outras árvores mas eu vou mostrar aqui ó gente isso aqui tudo faz parte da raiz a raiz é quase da minha altura olha aqui, olha um purão um purão aqui, ó no pé da árvore, ó e a árvore vai subindo vai subindo até na copa vamos indo vai ver no outro pé, gente? vai ver se tem mais a árvore de papo hã? eu já fiz um vídeo do cupuaçu mas não assim no pé aqui é um pé de cupuaçu, ó um, dois ali o cupuaçu no chão ó, Beco esse daí tá bom ó ali, ó aqui, gente a gente tira a fruta é no pé o que foi, menino? um murumbudo? sei lá que porra foi pareceu no murumbundo vamos vamos ali ver se a gente encontra o marimbundo garrou no dedo de André na hora que ele foi pegar aparece aí na hora que ele foi pegar o cupuaçu o marimbundo agarrou no dedo estamos na roça clima bom fez muito frio ontem à noite acendemos um fogo ficamos lá nos aquecendo um pouco hoje só amanheceu quente hoje o dia amanheceu ensolarado assamos uns milho comemos um pedaço de carne assada ó outro cupuaçu que Zanza pegou ali aqui, gente as frutas se perdem no pé porque nem todo mundo vem pra cá recolher, sabe? aí cai e fica aí cupuaçu é assim você só pega ele depois que ele cai depois que ele cai você pode pegar antes disso não gente, aqui é só um pedacinho da minha família a esposa do meu irmão o esposo da minha irmã minha sobrinha e meu esposo só nós que viemos pro mato pegar pegar o pegar o ginipapo já estamos retornando vamos em outro pé ó gente, já miudei botei aqui nessa panela preta porque eu vou cozinhar no fogo de lenha sabe? porque vai ficar um tempo lá aí a outra parte aqui não coube tudo na panela de lá aí eu dividi aí eu vou levar pro fogo vai cozinhar um tempo depois deixa esfriar pra tá espremendo pra tirar a calda ó eu tô debaixo aqui do cacaueiro olha ali o fruto o fruto do cacau não tá na época entendeu? não tá na safra então tem pouquinho cacau só tem mesmo os pés e as folhas sabe? tem um cacau ou outro deixa eu mostrar aqui pra você que nunca viu um pé de cacau aqui ó esse aqui tem alguns ó tá vendo? tá esse aqui tá doente esse cacauzinho gente, eu entro no mato assim qualquer coisa me cansa acho que é falta de costume sei lá tem muito tempo olha aqui que coisa mais linda ó olha o cacau só que ele tá tá verde esse aqui vamos aqui ó minha sobrinha também pegando ginepapo achou Julinha eee menina boa menina trabalhadeira olha e Lázaro continua aqui ó ó gente rapidinho você enche um balde ó gente ginepapo direto do pé eu tava pensando em comprar mas aí cheguei aqui meu cunhado disse que tinha eu digo não vamos lá vamos lá colher o ginepapo e aí Deco já cansou foi? cansei eee Julinha e tu olha gente mais ginepapo a gente vai em outro pé vê se pega mais eu já mostrei mas não dá pra ver todo porque lá em cima puxa aí Deco essa galha não vai dar não ó gente a altura vai lá pras alturas olha gente aqui já é o ginepapo já cozido ficou cerca de uma hora e meia duas horas no fogo aqui já tá cozido aí a gente vai precisar de que ó uma panela tinha que ser uma panela maior mas não tinha na hora aí eu botei aqui ó um escorredor e um pano aí a gente agora vai tá colocando aqui ó ó pra passar no pano porque senão se você passar só na peneira sabe o que vai acontecer vai passar com muito farelo é pra passar só o caldo aí agora Lázaro que é minha mão forte vai tá espremendo mostra aí Lázaro porque a gente só vai querer desse desse ginepapo só a só o caldo que vai sair tá vendo aí você espreme no pano aí você vai espremendo 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 até quando não tiver mais líquido e a luta continua e vamos espremendo ele disse que já cansou mas daqui a pouco chega lá tá finalizando ó gente aqui já é a calva ó eu vou tá envasando ainda não terminou de espremer tudo mas eu já vou tá envasando essa quantidade aqui não tem funil mas quem quem não tem cão caça com gato eu tô achando que vai dar basicamente uns 4 litros de calda ou mais aqui a gente vai tomar como suco mas pra quem gosta é só colocar bebida alcoólica não sei se coloca açúcar pra fazer licor mas acho que coloca mistura tudo e tampa diz que se guardar de um ano pra outro independente se for só a calda ou o licor fica melhor ainda mais curtido aqui já deu 2 litros cadê a tampa aí a gente vai continuar no ar é porque Lázaro deu uma pausa aqui pra almoçar terminou? aqui já deu 2 litros ali dava mais quase 2 vai passar o resultado da calda aquele genipapo que a gente catou ontem renderam 6 litros 6 litros de calda quem puder curte compartilha se inscreve comenta tá certo um abraço